A CPI de A a Z. O Banco Vetor distribuiu uma cartilha ensinando a quadrilha a depor no Senado. E mais uma prova contra o banco encontrada pela CPI. Um dos sócios do Vetor movimentava uma conta fantasma. O ex-gerente do Banco Beron, Banco do Estado de Rondônia, João Mauri Filho, prestou depoimento nesta segunda-feira na Polícia Federal em São Paulo. A polícia agora quer saber sobre a emissão de dinheiro feita na fronteira do Brasil. O ex-coordenador adjunto da dívida pública de São Paulo, Pedro Neiva, divulgou à imprensa uma carta na qual afirma que só ele sabia para quem estava alugando o Tempra, que foi usado pela mulher do prefeito Celso Pita, Nisseia Pita. O governo continua gastando mais do que arrecada. Em janeiro, o déficit público operacional foi 38% maior que o de dezembro, segundo o Banco Central. As despesas superaram as receitas em 2 bilhões e 433 milhões de reais. A língua portuguesa ganhou mais uma palavra. A contribuição veio do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele reagiu às críticas ao seu programa, Comunidade Solidária, dizendo que só quem não tem nada na cabeça repete que o governo é neoliberal. Não é neoliberal? E arrematou. Isso é neobobismo. Guerra aos fumantes até no céu. A partir de agora é proibido fumar em viagens aéreas curtas. O cigarro está abolido sempre que o voo durar menos de uma hora. É o caso, inclusive, da ponte aérea Rio-São Paulo. O corpo de Walter Clark vai ser enterrado nesta terça-feira, às 11 horas, no Rio de Janeiro. Walter Clark, que foi um dos mais importantes executivos da televisão brasileira, morreu de insuficiência cardíaca na madrugada de segunda-feira. O governo quer cortar os gastos com internações nos hospitais, com a ajuda de uma figura que andava meio sumida. O médico de família volta à cena. A assistência familiar previne o paciente e diminui o número de internações. O exército israelense entra em alerta máximo depois de novas ameaças de atentados suicidas. Manifestantes palestinos enfrentam soldados israelenses em Belém e Hebron. Foi o quinto dia consecutivo de protestos contra a construção de um condomínio israelense em Jerusalém Oriental. O presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, declarou que está pronto para encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e discutir o processo de paz. O primeiro-ministro albanês, Basquim Fino, e o chefe do governo italiano, Romano Prodi, chegam a um acordo para enviar ajuda humanitária para a Albânia e evitar o êxodo para a Itália. Glamour, brilho e muitas estrelas no Shrine Auditory em Los Angeles para a cerimônia de entrega do Oscar 96, mas poucas surpresas. O favorito deste ano, o paciente inglês, iguala o recorde do filme Último Imperador, de Bernardo Bertolucci, e ganha nove estatuetas. A Bolsa de Nova York registrou alta de 1,48%. Em Tóquio, o dólar se fortaleceu diante do iene por causa da compra de títulos de empresas de exportação. Por isso, na Bolsa de Valores, a alta de 2,19%, alcançando 18,439 pontos. Em Londres, o índice Financial Times caiu 40 pontos, fechando em 4.214. Em Frankfurt, a Bolsa abriu com tendências de baixa, 11 pontos menor do que ontem. O índice DAX atingiu 3.310 pontos. No mercado internacional, o dólar vale 1,69 marco alemão, 1,46 franco suíço e 122,82 ienes. Acompanhe agora a previsão do tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Começando pelo Rio de Janeiro, céu nublado, máxima chega a 31 graus. Em São Paulo, o céu também está nublado, máxima prevista 27 graus. E em Brasília, pancadas de chuva, temperatura máxima 27 graus. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. Você assiste agora a representação do Bom Dia Brasil. E esses são os destaques de hoje. Os senadores descobrem no Rio de Janeiro contas e empresas fantasmas. E de onde vinha a voz de comando para os depoimentos da CPI. Em São Paulo, um procurador revela que tem indícios de que o ex-prefeito Paulo Maluf punha dinheiro recebido com a venda de títulos num caixa único. E tratava tudo como excesso de arrecadação. O Em Cima da Hora fica por aqui. A gente volta às 10 da manhã. Até lá. Até lá. Querido, querido, desculpa, mas eu estou com... Cefaleia. Brigitte. Desgraçada. Por que você me diz que tem uma cefaleia? Vagabunda. Para quem não sabe, cefaleia é a dor de cabeça que não passa com qualquer remédio. Contra a cefaleia, só o mesmo cefalismo. Bom dia. Bom dia. Os fantasmas começam a aparecer na investigação dos precatórios. Os senadores acabam de descobrir no Rio contas e empresas mal assombradas e de onde vinha a voz de comando para os depoimentos da CPI. Complica essa situação do Banco Retorno. Em São Paulo, um procurador revela que tem indícios de que o ex-prefeito Paulo Maluco tinha dinheiro recebido com a venda de títulos de um caixa único e tratava tudo como excesso de arrecadação. E a nova expressão criada pelo presidente da república, o neobobismo, que começa a virar polêmico. E o Oscar foi para o Paciente Inglês. O filme Thousand recebeu o prêmio. As estrelas, as surpresas, os vitoriosos. Todos os detalhes da grande noite do Oscar. Os comentários de Renato Machado e Arnaldo Javor sobre a festa e o prêmio mais cobiçado do cinema. De que maneira essa estatueta muda a carreira de um diretor, de um produtor ou de um astro? O crítico Rubens Evalcílio é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Quem apostou que o Paciente Inglês ia ser o grande premiado da noite do Oscar, acertou em cheio. A história, um tanto épica e muito romântica, passada no deserto, faturou nada menos do que nove Oscars. Um novo recorde de Hollywood. O Paciente Inglês é o segundo filme mais premiado pela academia. Só perde para Ben Hur, que recebeu onze estatuetas. O Paciente Inglês já havia recebido o Globo de Ouro de Melhor Filme, além de doze indicações para o Oscar. Ganhou os prêmios de Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Atriz Coadjuvante para Juliette Binoche, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia, Melhor Diretor e Melhor Filme. Shine, brilhante. A história do pianista esquizofrênico sensibilizou a academia. Geoffrey Rush ficou com o prêmio de Melhor Ator. E fez questão de agradecer a todos os australianos com quem já trabalhou na vida. Frances McNorman, a policial grávida que estrelou Fargo, ficou com o Oscar de Melhor Atriz. E mostrou que sabe fazer rir até na caminhada para receber o Oscar. Foi aplaudida de pé pela nata de Hollywood. O prêmio de Melhor Diretor foi para Anthony Minghella. Um nome ainda pouco conhecido, mas que teve a sorte de dirigir O Paciente Inglês, o filme mais premiado da noite. Uma grande surpresa foi para o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. Cuba Gooding Jr. vibrou com o Oscar que premiou sua interpretação apaixonada em Jerry Maguire. Cuba é o quarto ator negro a receber um Oscar em 69 anos de premiações da academia. A festa desse ano não foi como a do ano passado. Teve menos números musicais, menos números de dança, a criatividade do diretor não era a mesma. O espetáculo em si foi muito menos ambicioso. Mas na verdade o que essa festa mostrou é que o cinema americano está mudando um pouco de posição, um pouco de ótica. Não foram premiados grandes filmes. Na verdade o grande premiado foi um estúdio pequeno, uma produtora independente, a Miramax, que arrebatou 11 prêmios no total. E porque os estúdios não podiam bancar essas produções que são muito mais voltadas a um resultado artístico do que a um resultado de produto de massa, um resultado comercial. Na verdade o Oscar teve essa outra tonalidade. Outra coisa a destacar é o trabalho dos atores. Esse ano o Oscar se dedicou muito mais a cultivar o trabalho dos atores, tanto nos filmes ingleses quanto nos filmes americanos. Vale notar também a beleza de duas mulheres, Nicole Kidman e Juliette Binoche, que acabou ficando com o prêmio de atriz coadjuvante. No todo, uma festa que premiou a interpretação, o ator, o trabalho dedicado de diretores e atores obscuros que se debruçam em cima de um texto e às vezes em cima de grandes adaptações. Portanto, um prêmio mais literário do que cinematográfico. Você vai saber mais detalhes da festa da entrega do Oscar no final desta edição. Os fantasmas vão tomando conta da CPI dos títulos públicos. Foi descoberto um processo na Justiça do Rio contra Ronaldo Ganon, do Banco Vetor, que teria uma conta fantasma. Vamos à Brasília com Ana Paula Padrão. Ana Paula, que fantasmas são esses que começam a assombrar a CPI, hein? Olha, uma forte fantasma tem na CPI já tem tempo. Fantasma de todos os tipos, entendeu? Agora está parecendo conta fantasma também. A CPI dos Precatórios decidiu não ouvir ninguém esta semana, mas o trabalho de análise de documentos está rendendo muito material para os próximos depoimentos. Os senadores descobriram, por exemplo, que Wagner Ramos pode ter ganhado mais dinheiro do que diz que ganhou. E não é só. Ontem a CPI recebeu provas da Justiça de que um dos sócios do Banco Vetor movimentou uma conta fantasma num banco no Rio de Janeiro. O inquérito do Banco Central descobriu que Ronaldo Ganon, um dos sócios do Banco Vetor, movimentava uma conta corrente fantasma. A conta, em nome de Amâncio de Oliveira Filho, foi localizada em uma agência no Rio de Janeiro. Apesar das assinaturas de Ganon e do fantasma Amâncio serem diferentes, as investigações concluíram que elas vieram da mesma pessoa. O Banco Central descobriu ainda operações casadas de compra e venda na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro através de contas de funcionários de várias corretoras. A investigação confirma que os volumes das aplicações eram incompatíveis com os ganhos desses funcionários. E pior, o inquérito está pronto desde 93 e só agora as informações do Banco Central chegaram à CPI. O Banco Central já está consciente da responsabilidade sobre os problemas e está se mexendo para verificar o que houve na sua organização. E nós aqui no Senado, com o cuidado necessário, temos que avançar também na investigação do que ocorreu dentro do Senado. Nesta segunda-feira, chegaram ao Senado documentos enviados pelo prefeito de São Paulo, Celso Pitta. São 13 caixas lacradas com cerca de 10 mil páginas. A primeira arma do prefeito Pitta contra as suspeitas de envolvimento no esquema. Além disso, uma nova descoberta dos senadores desmente mais uma vez o ex-diretor da dívida pública de São Paulo. Apesar de ter afirmado que nunca recebeu dinheiro da corretora negocial, já está na comissão um cheque nominal a Wagner Ramos de 52 mil reais assinado pela corretora negocial. Ronaldo Ganon, do Banco Vetor, disse ontem à noite que a denúncia de que manteve uma conta fantasma é uma notícia sem provas. Ele disse que nunca conheceu nenhum amâncio, nem jamais utilizou este nome. É, mas isso não é tudo que a CPI tem contra o Banco Vetor, não. Um documento encontrado na sede do Banco Vetor, no Rio de Janeiro, prova a tese de formação de quadrilha defendida pelo relator da CPI, senador Roberto Requião. É uma bomba. O documento é um bilhete escrito por um dos sócios do banco em dezembro do ano passado, onde ele sugere ações que os envolvidos no esquema deveriam tomar para se proteger das investigações da CPI. Veja alguns trechos. A carta é de Fábio Naum, do Banco Vetor, para seu sócio, Ronaldo Ganon. Ele diz, estou indo à Brasília. É fundamental. Como o contrato com a Perfil deve ir hoje ou amanhã para o Banco Central, é fundamental que Wagner se reúna com os dois sócios da Perfil, expondo procedimentos, pois eles devem ser convocados. Agendo reunião sua com o filho do César Maia, via Rui Martins. E mais, Roberto Viana ligou cedo. Está trabalhando em Brasília. Vou me encontrar com ele e Eduardo. O Tribunal de Contas de Pernambuco não tem dúvidas da economicidade da operação, o que é ótimo para nós. E em outro trecho, Roberto Viana pede urgente envio de pessoa, Nivaldo, para completar a defesa do expurgo dos precatórios. Roberto Viana, citado no bilhete, é economista casado com a prima do secretário de Fazenda de Pernambuco, Eduardo Campos, também citado por Fábio Naum no bilhete. Senadores da CPI desconfiam que Roberto Viana tenha sido o elo de ligação entre o Banco Vetor e o Estado de Pernambuco na operação de lançamento de títulos. Também é citado no bilhete Wagner Ramos, ex-funcionário da Prefeitura de São Paulo, e Nivaldo de Almeida, que trabalhava com ele. Parece que a CPI está chegando cada vez mais perto da verdade e que essa teia envolve cada vez mais gente, não é não, Monforte? É verdade. E outra coisa, esses fantasmas são mais reais do que nunca, viu? Acho que os fantasmas existem, né? Os fantasmas lá não assombra, não é transparente, é bem real. Dá para pegar. Mas os senadores da CPI também começam a bater de frente com os fantasmas de São Paulo. Nós vamos até lá com o Chico Pinheiro. Como é, Chico? Essas assombrações paulistas são de dar medo ou não? São de arrepiar. Essas assombrações daqui são de arrepiar. Monforte é surpresa em cima de surpresa. As investigações da CPI chegaram a três empresas fantasmas que trabalhavam com a corretora Split, uma das principais envolvidas nas fraudes dos títulos públicos. Uma delas é a empresa paulista de cobrança, que teria movimentado grandes somas em transações com a corretora de Enrico Picciotto. A sede da empresa seria em Itapevi, cidade da Grande São Paulo. Mas no endereço, levantado pelos senadores, mora a família de um soldado da polícia militar. A mulher do policial diz que recebeu várias cobranças em nome da empresa, mas que não conhece ninguém. Fizeram endereço errado, né? Endereço frio, porque aqui é residência. Estão usando o seu endereço como fachada? Estão usando, né? E o PPB resolveu dar apoio explícito a Celso Pita, que está bem no centro do tiroteio dos precatórios. Uma operação do tipo Reage Pita foi iniciada nesta segunda-feira com o encontro do prefeito com oito deputados federais da bancada paulista do PPB. Um detalhe, os dois parlamentares mais conhecidos, Arnaldo Faria de Sá e Delfim Neto, não compareceram. No capítulo de hoje, a operação Reage Pita deve mostrar o encontro do prefeito com vereadores do PPB, que vão levar apoio na tentativa de reverter a imagem arranhada do prefeito. E os depoimentos dos envolvidos no escândalo dos precatórios continuam, mas nem sempre esclarecem muito, não. O gerente do Beron, o Banco do Estado de Rondônia, que desviou mais de um milhão de reais para fora do país, um milhão, novamente, não convenceu. João Mauri Filho chegou apressado à sede da Polícia Federal em São Paulo e evitou falar com a imprensa. O ex-gerente da agência paulista do Banco Beron, o Banco do Estado de Rondônia, veio prestar depoimento pela segunda vez. Várias corretoras envolvidas no escândalo dos precatórios tinham conta no Beron. E a CPI agora quer saber como era feita a remessa de dinheiro para casas de câmbio que ficam nas regiões de fronteira do país. O depoimento foi acompanhado pelo senador Romeu Tuma, que saiu irritado, porque João Mauri, segundo ele, não quis colaborar com as investigações. E o senador Tuma viaja hoje para a Foz do Iguaçu, onde vai fazer novas investigações. O senador espera achar pistas das contas que receberam dinheiro dos títulos públicos. E como a caixinha das mágicas anda recheada de novidades, vamos chamar agora a repórter Maria Manso, que tem outras informações. Maria. O senador Eduardo Suplicy vai pedir ao prefeito Celso Pitta que apresente o cheque usado para pagar a viagem dele e de Dona Nisseia à Europa em novembro do ano passado, logo depois das eleições. Há suspeitas de que a viagem, que custou 21.700 reais, tenha sido paga pelo Banco Vetor. E a CPI descobriu que os cheques emitidos pela Pau Brasil em favor da Split foram depositados no Banco do Estado de Rondônia. A Pau Brasil arrecadou recursos para a campanha de Paulo Maluf e a Prefeitura de São Paulo. A Split e o Beron lavaram o dinheiro do esquema dos precatórios. E uma última informação. O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Alberto Andrade Neto, disse ontem que existe a suspeita de que o ex-prefeito Paulo Maluf tenha apresentado recursos obtidos com a venda de títulos precatórios como sendo excesso de arrecadação. Com isso, o dinheiro poderia ter sido usado, por exemplo, em obras públicas. Só para lembrar, a Constituição determina que recursos de precatórios só podem ser usados para pagar dívidas judiciais. Chico Pinheiro. Bom, forte, para encerrar, a CPI descobriu também extratos de contas da corretora Split no exterior. Agora os envolvidos vão ter que depor outra vez, Bom, forte. Agora, olha, essa questão do prefeito de São Paulo, até dá para dizer, olha, não, a operação foi assim, não houve má-fé, não houve impressão, coisa. Agora, a coisa pega no carro, no carro que foi alugado ou cedido por cortesia, pago pelo Banco Vetor, a localiza. É numa coisa dessa de viagem, é por aí, em coisas muito menores do que o grande escândalo dos precatórios, que o prefeito pode se complicar, né? É, mas aí, essa é a primeira vez que está se falando no nome do ex-prefeito Paulo Maluf, né? Que vai chegar da París, né? Da Arábia via Paris. E aí, tem que criar aí o Reage Maluf. Tá bom, Chico. E agora os assuntos em destaque hoje, nos principais jornais do país. O Estado de São Paulo. Déficit leva Fernando Henrique a convocar embaixadores. O Globo. CPI vai acusar vetor por formação de quadrilha. Jornal do Brasil. Comissão descobre bilhete com segredos dos precatórios. Folha de São Paulo. A CPI decide investigar empreiteiras. Em Curitiba, a Gazeta do Povo. PPP lança operação de defesa de Pita. Zero Hora de Porto Alegre. Tem manchete local. A operação de guerra para desativar o presídio central. Manchete local também no Jornal do Comércio do Recife. Crime aumenta no sertão de Pernambuco. Diário de Pernambuco. Omissão diante da dengue e taracadeia. Jornal de Brasília. Fernando Henrique seria reeleito em primeiro turno com 46% dos votos. Revele Bop. O dólar se desvaloriza em relação às moedas europeias, mas sobe diante do iene japonês. No mercado brasileiro, a moeda americana sobe no paralelo. Mas o dólar comercial sofreu ligeiro abaixo. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,06 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,04 e vendido a R$ 1,07. O paralelo teve a mesma cotação no Rio e em São Paulo. Foi comprado a R$ 1,09 e vendido a R$ 1,11. No mercado internacional, o dólar está valendo 1 marco e 68 pinnings. 61 pence da livre esterlina, 5,69 francos franceses e 122,95 ienes. A economia com quem entende do assunto. Espaço aberto com Júlmir Betting. Terça, 9h30 da noite. Horários alternativos. Quarta, 1h30 e 8h30 da manhã. 1h30 e 6h30 da tarde. No debate sobre a abertura de mercado e proteção de alguns setores, o Brasil discute, discute muito, mas os Estados Unidos saem ganhando mais uma vez. É isso? Sempre dão um jeitinho, né? Sempre dão um jeitinho. Quando se trata de defender seu próprio mercado, os Estados Unidos adoram um protecionismozinho. Mas na hora de dar o troco, o Brasil amarela. Ontem à noite, o Conselho Consultivo de Defesa Comercial, composto por cinco ministérios e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, negou por cinco votos a um a adoção de uma sobretaxa na importação da barrilha, que é a matéria-prima do vidro. Os exportadores americanos, que vendem 330 mil toneladas anuais ao Brasil, iam ter que pagar 21% a mais de impostos. Para os belgas, o aumento seria de 28% e para a barrilha polonesa e búlgara, 70%. No Mercosul, o Brasil é o país que mais onera a barrilha importada. Mesmo assim, a Alcalis, a única fabricante de barrilha no Brasil, acusa os exportadores da prática de dumping. E sempre disse que a indústria nacional nesse setor ia quebrar se nada fosse feito. Como nada foi feito mesmo, agora é ficar olhando para ver a vaca ir para o brejo. O presidente Fernando Henrique Cardoso telefonou ontem à tarde para Itamar Franco aqui no Rio de Janeiro. Ele queria que Itamar não deixasse de comparecer à reunião dos principais embaixadores do governo hoje em Brasília. Mas Itamar não topou, não. Ô, Fernando Henrique, eu é que nome esses diplomatas todos, disse o Itamar. O que é que eu vou conversar com eles? A conversa que nós temos que ter é política e tem que ser a dois. O presidente achou melhor concordar do que brigar com o briguento Itamar e aceitou a proposta de um encontro depois da Semana Santa a sós em Brasília. Itamar, que veio de Washington com passagem paga pelo Itamaraty, exatamente para a reunião de Brasília hoje, vai mesmo para a juiz de fora. E quem quiser que vá reclamar com o bispo, não é não? Olha, muita briga ainda vem pela frente, você não imagina, não? É que nós vamos conversar... Ele é sempre pão de queijo. Parece que o presidente ofereceu pão de queijo. Cai a temperatura no sul do país e a previsão é de mais chuva para o nordeste. Carlos Magno. Chovem praticamente todo o nordeste do Brasil nesta manhã de terça-feira. Este ano, a chuva na região ocorre de forma diferente, do sertão para o litoral. Isso está acontecendo por causa do equilíbrio entre os ventos da massa de ar seco que cobre o centro-sul e os ventos da massa de ar tropical do Atlântico. Esse encontro no interior da região cria correntes de ar ascendentes, que por seu lado deixa a pressão atmosférica mais baixa, favorecendo a permanência das áreas de instabilidade da região, o que é muito bom para a agricultura. No sul do Brasil, a chegada de uma massa de ar polar fez a temperatura cair até 10 graus no Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com o Uruguai. O ar mais frio e pesado deixa a pressão atmosférica alta e o tempo firme em toda a região. A frente fria está indo para o oceano na altura do litoral de São Paulo, mas o vento que vem de alto mar traz umidade e algumas nuvens para o litoral sul e sudeste do Brasil. Nesta faixa, o nevoeiro reduz a visibilidade agora cedo, mas o sol logo aparece. Na área mais clara, não há previsão de chuva. O dia fica chuvoso na faixa escura do mapa. Nas outras regiões, faz sol e só chove no fim da tarde. A temperatura nesse momento é de 24 graus no Rio de Janeiro, com máxima prevista de 31. Em Brasília, máxima de 25 e no Recife, 33 graus. E o presidente Fernando Henrique cunhou mais um neologismo que já está dando o que falar. É o neobobismo. Vamos voltar à Brasília com a Ana Paula Padrão. Bom, Ana, depois do nhenhenhen, o neobobismo, né? Essa, acho que está mais fácil explicar onde está, não. Depende do ponto de vista, viu, Moforte? Cada um entende como quer. O fato é que o presidente Fernando Henrique anda inspirado. A mania dele de inventar palavras e expressões já ficou famosa. Afinal, quem não se lembra do nhenhenhen? Pois ontem ele se saiu com mais essa. Neobobismo. A expressão despertou a curiosidade do povo e dos políticos. Foi na cerimônia de posse dos novos conselheiros do programa Comunidade Solidária. O presidente aproveitou o discurso para rebater as críticas ao programa e inventou uma nova palavra. Só quem não tem nada na cabeça que fica repetindo que o governo só se preocupa com o mercado que é neoliberal, eu já disse isso uma vez, isso é neobobismo. Neobobismo. Você sabe o que significa? Ne o quê? Neobobismo. Não deve ser um bobo novo. Deve ser um cara muito bobo, né? Super bobo. Não faço a mínima ideia. Olha, neobobismo significa uma palavra, no meu entender, das pessoas bobas. A palavra neobobismo não existe, foi inventada pelo presidente, que aliás gosta de criar ou ressuscitar palavras e expressões como beócio, que é burro, ou fazer fusquinha, que é provocar, pirraçar. Isso levou alguns parlamentares de oposição a sugerir que o presidente faça um dicionário próprio. Assim, acabaria o nhen-nhen-nhen. E todos saberiam com certeza o que afinal significa neobobismo. No caso aí, etimologicamente, seriam bobos novos. Eu acho que constitui bobagem da parte do presidente da república. Nós vamos ter um novo dicionário a partir da era Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que vai ser um dicionário inteligente e bem-humorado. Eu não tenho nada contra ter um presidente bem-humorado. Mal-humorados vão ficar os fumantes. A partir de hoje, está proibido o fumo em viagens com menos de uma hora de duração. Uma portaria do Departamento de Aviação Civil determina que os passageiros só vão poder fumar depois de uma hora de viagem. A contagem do tempo vai ser sempre depois da última decolagem. Os passageiros que fizerem viagens aéreas com escala inferior a uma hora cada vão acabar não podendo fumar durante toda a viagem. O passageiro que não obedecer a norma será retirado do avião na primeira escala do voo, podendo até haver ação de policiais nos aeroportos. Ainda bem que nós já largamos esse vício miserável, hein, Monforte? Faz tempo. E outra coisa, isso é uma medida de primeiro mundo, hein? Claro, estamos chegando lá, pelo menos nos aviões. E as vendas do comércio estão crescendo muito nesse primeiro trimestre em São Paulo. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. Bom, Chico, o comércio está dando sinal de vida por aí, não? Está reagindo, Monforte. Está reagindo bem. As lojas que abriram no fim de semana passado, que foi o último antes da Páscoa, não tem do que se queixar. As vendas cresceram 46% em relação ao mesmo período do ano passado. A Associação Comercial calcula que as vendas no primeiro trimestre deste ano devem ser 50% maiores que em 1995. A única preocupação dos lojistas é com o índice de inadimplência, que vem crescendo bem acima do esperado. E o governo continua gastando mais do que arrecada. Em janeiro, o déficit público operacional foi 38% maior do que o de dezembro. As despesas superaram as receitas em 2 bilhões 433 milhões de reais. O déficit operacional inclui todos os gastos do governo federal, inclusive os juros da rolagem das dívidas interna e externa. Outro tipo de déficit comercial se faz com coisas simples como, por exemplo, importar flores. Já de olho no dia das mães, o comércio varejista se prepara para importar rosas. Isso mesmo, rosas que vêm da Colômbia e do Peru e que custam até 100% mais do que as rosas aqui do Brasil. O comércio diz que o consumidor brasileiro anda muito exigente. Rosas importadas, é claro. Em Guarulhos, o município da Grande São Paulo, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores são ambientes, digamos assim, familiares. Estão cheios de esposas, irmãos, filhos e sobrinhos dos políticos. Nem o prefeito escapa, tem 10 parentes na folha de pagamento. O secretário de Serviços Públicos de Guarulhos é tratado por muita gente como nefinho. A intimidade só iria estranha se a Prefeitura não tivesse se transformado numa extensão da família do prefeito Neftalio. Segundo o Diário Oficial, são pelo menos 10 os parentes nomeados. A esposa, 4 filhos, 2 enteados, 2 genros e uma nora. São 10 mil funcionários. 10 parentes do prefeito, eu acho que é um número muito insignificante. A população parece não concordar. Eu acho totalmente errado. Qualquer uma pessoa que faz concurso, que estuda, está precisando, na verdade. Uma espécie de efeito dominó o filho do prefeito e secretário de Serviços Públicos, já contratou a esposa como secretária. E a contratação de parentes está longe de ser um privilégio do prefeito e sua família. Aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, pelo menos 18 dos 21 vereadores contrataram parentes por salários que variam de R$ 1.580 a R$ 5.000. Isso sem somar as gratificações. São 14 cargos por vereador, mas é difícil achar alguém nos minúsculos gabinetes da Câmara Municipal. A esposa dele, chefe de gabinete, não está? A Camila, filha dele, também não está? Este vereador emprega pai, esposa e irmã. É uma assessoria de 14 e foram nomeados três, vamos dizer assim, parentes, porque seriam cargos de confiança realmente. Nem o presidente da Câmara, que tem dois sobrinhos no gabinete, põe a mão no fogo pelo trabalho de toda essa gente. Eu falo por mim, pelo meu direito, pelos meus funcionários que trabalham. Enquanto isso, na antessala do prefeito, a esposa e chefe de gabinete fala das campanhas que pretende tocar na cidade. Eu estou fazendo sapato, eu estou pegando a cara, a gente está colocando também, vamos ver se o pessoal assume, né? Por telefone, o prefeito Neff Tales explicou que três parentes são concursados. E que a nora Fátima Teles não foi contratada pela prefeitura de Guarulhos. Uma forte, é uma festa, 10 em 10 mil, é muito pouco. Isso é bom porque é a reforma administrativa acontecendo em Guarulhos, só que em sentido inverso. Ah, Chico, isso daí é o verdadeiro salário família, né? É o salário família. É o salário família. Cargo de confiança é isso, o pessoal um confia no outro, come junto, aí está na mesma cara. Ah, e se estourar amanhã um escândalo de precatórios, você sofre tudo uma casa só. Você tem que procurar nada de lugar nenhum, né? Ah, mas todo mundo preso de uma vez só. Tá certo. Os aumentos de preços de alimentos e dos carros novos vêm puxando para cima a inflação no varejo, calculada pela FIP de São Paulo. Enquanto na semana anterior o índice de preços no varejo ficou em 0,14%, na última semana subiu para 0,37%. Vamos agora às cotações na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. O café foi vendido a 206 reais e 50 centavos a saca. A soja foi negociada a 15 reais e 63 centavos. A arroba do boi gordo foi vendida a 25 reais e 64 centavos. Uma ideia simples criada há oito anos está facilitando o serviço dos cartórios em Curitiba. É a central de certidões. O serviço deve ser implantado ainda esse mês no Rio de Janeiro e até o final do ano em São Paulo. A repórter Sandra Passarinho foi ver como funciona a central. Com a central de certidões a pessoa não precisa mais ficar andando de cartório em cartório para saber se existe alguma coisa contra ela ou contra alguém com quem ela deseja fazer negócios, por exemplo. Aqui ficam concentrados todos os documentos dos 61 cartórios de Curitiba. A demanda é de 300 certidões por dia. O usuário chega aí, pede o documento e descobre em que cartório ele está. Dois dias depois a central entrega a certidão. O custo é o mesmo de qualquer cartório. As informações saem de três cartórios distribuidores que emitem todas as certidões. Ao todo, há cerca de 5 milhões de dados. O senhor está pedindo o quê? Você é todas as certidões do distribuidor para nível de financiamento. Hoje você vem direto aqui, pede todas as certidões aqui, poupa tempo e agiliza o trabalho. Aqui funciona uma central de informações online, telefone, fax e computador, que coloca à disposição de qualquer pessoa todas as informações que circulam na área jurídica em Curitiba. Senhor Nilo, em geral, quem procura o serviço? Normalmente são os bancos, imobiliárias, casos do comércio, advogados. Mas a pessoa que não está ligada a nenhuma instituição também pode? Também, isso aqui está à disposição de todos eles, destinamente. Qual o nome? Nada consta. Nada consta. A economia sem mistério. Informação que vale ouro e pode mexer com o seu bolso. Os fatos que influenciam o mercado. Ele acha que os investidores locais, brasileiros, argentinos, mexicanos, estão muito preocupados com o que acontece nos Estados Unidos. E são os investidores locais que vão vender ações. E nós, afirma ele, estamos dizendo aos nossos clientes nos Estados Unidos e na Europa que essa é uma oportunidade para comprar. Porque não acreditamos que o aumento da taxa de juros aqui vai ter um efeito dramático nos mercados da América do Sul. Nada do que aconteceu em 94, quando a América Latina sofreu muito, especialmente o México. Como vocês viram, as bolsas americanas têm batido recordes sucessivos. E a bolsa de Nova York fechou ontem em alta, mais uma vez. O mercado americano puxou o desempenho das bolsas brasileiras. Alta no Rio, alta em São Paulo. Hoje, a bolsa de Tóquio se recuperou por causa da desvalorização do iene em relação ao dólar. As ações de empresas exportadoras foram as mais negociadas. Depois de um dia de queda acentuada, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,24%. E na abertura da bolsa de Frankfurt, baixa de 0,33%. Descoberto mais um mistério sobre Evita Perón, cultuada como a defensora dos descamisados argentinos. Fotos feitas pelo marido, o presidente Juan Perón, mostram que o corpo de Evita foi mutilado depois da morte. As fotos foram tiradas em 71, quase 20 anos depois da morte de Evita Perón, em 52. Ficaram em segredo todo esse tempo. As fotos reveladas por um jornal argentino, provam que o corpo foi brutalmente agredido antes de ser levado pelos militares. O corpo de Evita apareceu 16 anos depois. Uma cura para a calvície? Pode ser que sim. Os cientistas americanos anunciaram uma pílula contra o terror dos homens vaidosos. Ela funciona em 65% dos casos. Mas vaidade tem seu preço. 2% dos homens testados perderam o apetite sexual. O presidente palestino Yasser Arafat disse hoje que aceita conversar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Mas os dois governos continuam se acusando mutuamente pelo atraso no processo de paz. E o primeiro-ministro de Israel, pressionado pelos Estados Unidos, já fala até em formar um governo de coalizão com esse primeiro-ministro, Shimon Peres. Nós vamos a Londres, onde o repórter César Trali tem informações sobre a situação no Oriente Médio. Mas, Trali, alguma novidade sobre essa negociação política do governo de Israel ou não? Bom, Fora, essa notícia foi publicada hoje num jornal de Jerusalém independente conhecido por Últimas Notícias. O jornal diz que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem mantido conversações secretas com o líder da oposição, Shimon Peres, para tentar atrair a participação de Shimon Peres para recuperar um pouco desse desgastado processo de paz. Na verdade, segundo o jornal, Benjamin Netanyahu cederia seis ministérios para o Partido Trabalhista e Shimon Peres passaria a encabeçar as negociações do processo de paz. Mas tudo isso ainda é especulação. Nada foi confirmado oficialmente pelo governo de Israel, Monforte. Tá ok, pai. Muito obrigado. A OTAN e o governo russo querem acordos sobre bases de segurança. The Independent, em Londres. Conservadores planejam cortes nos investimentos em novos empregos e treinamento profissional. El País, em Madrid. O paciente inglês arrasa em Hollywood. Nos Estados Unidos, New York Times. O paciente inglês domina o Oscar. Wall Street Journal. Estados Unidos fazem negócios lucrativos com a visita do vice-presidente Al Gore à China. Air Clarín, em Buenos Aires. O comando do Tupac Amaro estaria disposto a viajar a Cuba. Segundo o jornal argentino El Clarín, os rebeldes peruanos do movimento revolucionário Tupac Amaro estariam dispostos a aceitar o exílio em Havana. O Clarín cita como fonte um dos principais jornais japoneses, o Mainichi Shimbun. Os terroristas do Tupac Amaro mantém 72 reféns na embaixada japonesa em Lima há mais de três meses. O Clarín diz ainda que os rebeldes deixariam o país de avião, levando alguns dos reféns como segurança. Walter Clark, um dos mais importantes executivos da televisão brasileira, vai ser enterrado hoje no Rio. O corpo de Walter Clark foi encontrado em casa ontem pela manhã. Ele tinha 60 anos e morreu de insuficiência cardiorrespiratória. Durante 12 anos, ele foi diretor-geral da Rede Globo e ajudou a transformar a empresa em líder de audiência. O corpo de Walter Clark foi velado durante toda a madrugada por parentes e amigos. O enterro vai ser às 11 horas no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. A academia de artes e ciências cinematográficas escolheram seus favoritos. Não faltaram, é claro, o tapete vermelho, as limusines, nem o desfile dos vestidos mais caros do planeta. E a estatueta dourada de 33 centímetros e 3 quilos e 700 gramas de peso mudou a vida de muita gente esta noite em Hollywood. Foi a noite do Oscar mais concorrido da terra do cinema. Do lado de fora do Shrine Auditorium, milhares de pessoas se amontoavam para ver o desfile de limusines, o sorriso das beldades, ou quem sabe, um adeusinho do Tom Cruise. Lá dentro, Billy Crystal começou a festa com uma montagem muito aplaudida, em que ele apareceu como o adjuvante dos melhores filmes da noite. O paciente inglês foi o grande premiado. Levou nove estatuetas. Entre elas, a de melhor diretor e a de melhor filme. Geoffrey Rush ganhou o prêmio de melhor ator pela sua brilhante interpretação em Shine. E aplaudiu o concerto de David, o personagem que inspirou a película. France McDormand, a policial grávida de Fargo, ganhou o prêmio de melhor atriz. Cuba Gooding Jr. vibrou com o prêmio de melhor ator com adjuvante. Não é muito comum a premiação de atores negros com o Oscar. Cuba é o quarto ator negro a receber a cobiçada estatueta. Mesmo sem ter sido indicada para o prêmio, Madonna foi à festa, cantou uma das músicas do filme Evita e acabou ganhando o Oscar de melhor canção. A atriz francesa Juliette Binoche recebeu o prêmio de melhor atriz com adjuvante. Surpresa com a premiação, ela diz que Laurie Macau deveria receber a estatueta. Aos 72 anos, a veterana atriz havia sido indicada para o Oscar pela primeira vez. Um rock dos anos 60 animou a festa. A música faz parte da trilha sonora do filme The Wonders, que marca a estreia do ator Tom Hanks como diretor. Na categoria documentário de longa-metragem, o merecido Oscar para um filme que levou 23 anos sendo preparado para marcar época. Muhammad Ali e George Foreman são os atores principais e receberam o aplauso emocionado do público. Humor e emoção na entrega do melhor Oscar de filme estrangeiro. Kólia é o nome do primeiro filme da República Tcheca a receber a estatueta. Ao invés de se dirigir ao público, o diretor do filme falou afetuosamente com o prêmio no discurso mais original da noite. Um dos momentos mais bonitos da festa foi a apresentação do conjunto de dança folclórica irlandesa que apresentou o River Dance, a dança que inspirou o sapateado americano. Antigamente havia o cinema dos grandes estúdios e o cinema dos independentes. Havia o cinema do terceiro mundo, da Europa, todos lutando uma eterna guerra entre a liberdade criativa e a caretice reprimida de Hollywood. Com a globalização, os Estados Unidos assumiram o comando do cinema mundial de uma forma mais sutil, mas ao mesmo tempo mais poderosa. O cinema americano, e portanto mundial, é hoje dominado por alguns conglomerados sem alma nem coração, que financiam nossos sonhos de massa. Acabou o tempo dos produtores criativos e geniais como Talberg, Golden. A Disney, por exemplo, domina a Touchstone, a Miramax, a Gaga do Japão. A MCA controla a Columbia, a Sony Classics, até manda no canal Plus da França. E todos financiam os segmentos livres do cinema do mundo inteiro. Portanto, esse papo de Oscar para independentes é um papo furado. Além de dizer como temos de sonhar, com que ritmo, com que início e fim devemos desejar e amar, os americanos hoje também controlam nossa ilusão de liberdade. O crítico de cinema Rubens Evald Filho acompanha a entrega do maior prêmio do cinema há 15 anos. Ontem, mais uma vez, claro, ele esteve atento a cada detalhe da festa, que acabou há pouco mais de 5 horas, né Rubens? Ele descansou um pouquinho, mas já está aqui com a gente para comentar os prêmios. Rubens, uma entrega praticamente sem surpresas. Qual foi a grande surpresa da noite? Acho que duas surpresas. Primeiro, uma vitória inesperada da Juliette Binoche, no prêmio de coadjuvante. Todo mundo achava que a Lauren Bacal ia ganhar pelos 72 anos, por ter sido casada com o Boga, ser uma lenda de nunca ter sido indicada antes. E ela ficou tão triste na hora, quando vocês virem o compacto, você vai ver a tristeza que ela ficou. Ela também esperava, então? E ela esperava, com certeza. Todos os prognósticos diziam isso. Inclusive, eu estive com a Juliette Binoche agora em Berlim, entrevistei ela e disse, Binoche, e aí como é que vai ser o Oscar? Ela disse, ah, a Lauren Bacal vai ganhar. E naquele momento, não sei, eu também, inclusive, por gentileza, eu disse, não, mas ela não vai ganhar, não. Ela, você acha que não mesmo? Então... Não, mas não te parecia uma falsa modéstia? Ela realmente... Não, ela realmente não acreditava e no momento ela levou um susto, ela não acreditava em momento nenhum. Mas não foi injusto, né? Porque é a melhor coisa do filme, a Juliette Binoche. Ela domina, ela está radiante, ela é uma grande... O Blue, né? O Azul, Liberdade Azul, ela estava linda. E a segunda surpresa da noite? Devia ter sido. A surpresa, eu acho que foi enxurrada de prêmios para o paciente inglês. Quer dizer, ele ganhou nove Oscars, mais um especial, quer dizer, o último que fez isso foi o último Imperador, do Bertolucci, que ganhou nove, e sem esse prêmio especial. Será que eles não estão exagerando também? Será que é tudo isso? Quer dizer, o paciente não seria tudo isso, mas não é o melhor filme? Ele é o melhor filme, eu não sei. Eu acho que a seleção esse ano era boa. Eu acho Segredos e Mentiras um grande filme. Eu acho Fargo, o melhor filme dos irmãos Cohen, muito interessante. Eu acho Shine, o brilhante, um bom filme. Eu acho Povo, o Larry Flint também, um filme muito interessante. Então, a seleção, acho que era tão boa, que não justificava uma vitória, assim, tão absolutamente arrasadora quanto foi o paciente. Agora, esse tipo de atitude tem uma explicação ou aconteceu? Eu acho que, primeiro, eles se apaixonaram pelo filme mesmo. Mas me parece que há uma ausência desse tipo de espetáculo. Ou seja, durante muito tempo a gente tem visto violência, a gente tem visto... A gente criou um épico e um romântico. É, é o Doutor Divago, Entre Dois Amores, o Aldo de África, né? São filmes, assim, que a mulher gosta. Eu tenho a impressão que isso está refletindo, inclusive, reflete um pouco essa mudança de atitude. E você que eu ia te perguntar, com relação à mulher, o que mudou o papel da mulher no cinema americano? Eu acho que, diante das câmeras, bastante, cada vez mais. Agora tem tido mais diretoras, mais gente, mais executivas. Mas eu acho que também tem a mulher consumidora. Vamos falar a verdade, né? A mulher manda, né? É verdade. Tem alguma dúvida? É verdade. Ela manda em todo lugar, em casa. E quem escolhe fazer um filme, você, Mavote? De jeito nenhum. Não, então. É sempre a namora da... Mas me diga uma coisa, Rubem. O Oscar representa o que há de melhor de filmes mundiais? Muitas vezes, não. Mas esse ano, eu acho que ele foi particularmente feliz. Nós temos também o Oscar de filme estrangeiro, né? Certo. Que, às vezes, tem umas abominações. Ganhou Collier, que é um filme belíssimo. Eu não sei se vocês já viram. Não percam, é um filme excelente. Tem um filme russo, O Prisioneiro das Montanhas, que está em cartaz. É outro filme extraordinário. Então, eu acho que a seleção de, sei lá, digamos que de 10, 8 são muito bons. Os 10 finalistas. Agora, para se traçar um parâmetro dos grandes filmes, ainda é o Oscar? Ou o Oscar serve... Olha, mas a distância é tão grande, é tão enorme de qualquer outra premiação. Quer dizer, você tem Cannes que serve de baliza. Porque, por exemplo, Segredos e Mentiras foi descoberto em Cannes. É, sem dúvida, o maior festival de cinema. Mas o único que significa alguma coisa em termos de bilheteria, realmente, de público, de comoção nacional. Onde eu estava vindo para cá, o choteiro de táxi dizia, não, mas eu acompanho o Oscar. E aí as pessoas vão assistir esse filme do Oscar. É impressionante isso. Pois é, agora significa muito dinheiro, muita bilheteria, muito aumento de cachê. Olha, esse filme Modesto, relativamente, que é o Paciente Inglês, 23 milhões de dólares, hoje em dia não é nada para o cinema americano. Para nós seria uma fortuna. Para eles não é nada. É um filme de baixo orçamento, inclusive. Já ganhou 50 e certamente vai chegar aos 100. Ele vai dobrar. E no mercado mundial, então? Independente, então, dos nove Oscars do Paciente Inglês, vale a pena conferir todos os indicados. Eu acho que sim. Esse é um bom ano e o Oscar até demonstrou isso. Tá ok, Roberto. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por deixar acordar tão cedo. E o Bom Dia Brasil fica por aqui. Com o Renato Machado, amanhã ele vai estar de volta às sete e meia. Só para confirmar esse compacto ao qual o Rubens se referiu, a Rede Globo mostra no sábado, logo depois do Vídeo Show. Até amanhã. Tenham um bom dia. Tchau, tchau, tchau.